As quartas-feiras, seja feriado ou não, ela vem ao vivo com a gente. Bom dia, como tá você, Deise? Bom dia, Douglas. Bom dia, Monalisa. Como tá você, Mona? Monalisa o retorno, né? O retorno, tá com o crachá e tudo, né? No dia do trabalho, pra compensar os dias que não veio, as longas férias. Hoje ela veio trabalhar, né? Hoje ela veio. Porque ela cedeu espaço, já veio aqui no lugar dela. Ela veio a cobra, veio a bola, porco da Índia. Animaizinhos pra adoção. Mas agora ela veio com tudo, né? Veio, sim. E o trabalhador veio trabalhar, fazer jus ao seu crachá. E ela gosta mesmo de passear, porque quando eu abro a bolsinha, ela automaticamente entra. Nem preciso fazer o comando, ela já entra. E você diz, vamos pra TV, ela diz, ah, eu quero ir. Ah, eu quero sua estrela. Então, bora. Olha, tem um assunto que tá rolando o Brasil inteiro, que é a história dos cuidados com as viagens, pra evitar problemas como hipertermia, ou seja, alta temperatura em cães e gatos. Pra quem anda de ônibus, pra quem anda de van, pra quem anda de avião, como foi o caso do cão de oca lá, que ia pra um destino, foi pra outro, acabou morrendo. Que cuidado nós devemos ter? Bom, Douglas, esse foi um caso, como você mesmo falou, né? Que repercutiu, está repercutindo bastante. Então, é uma maneira de você olhar pra esse caso com carinho e reavaliar, né? Quem trabalha com essa questão de transporte aéreo, ou transporte por ônibus, ou van. Avaliar muito. E os cuidados que você deve ter com o seu animalzinho, pra que ele não venha passar por problemas, inicialmente, é levar um médico veterinário, pra avaliar como é que tá o coração dele, as taxas, fazer exame de sangue, observar se ele fica muito ansioso em alguns ambientes mais fechados. Quando colocá-lo na caixinha, observar como é que ele fica, se ele fica ansioso com a língua pra fora, fica estressado, ou se ele saliva muito. Então, é importante você observar isso. Eu conversei com a médica veterinária e a zootecnista Valéria Bentes, e ela me explicou, que em uma mudança de ambiente, quando o animal é colocado, por exemplo, numa cabine, onde as temperaturas oscilam, junta o fato do animal ficar extremamente ansioso e estressado. E isso colabora pra que ele fique com a respiração mais ofegante, e em alguns casos, ter hipertemia, que é esse aumento da temperatura do corpo, que pode causar danos neurológicos. Olha lá, eu tenho que ter cuidado com o animal, você falou, voando médico veterinário, eu observo tudo, mas também tenho que ver que tipo de transporte eu vou levá-lo. Exatamente. Se for no avião, o caso do cão Joca lá, que repercutiu em todo o Brasil, infelizmente, teve que um cão morrer pra que os protocolos comecem a ser revistos. E que se pense em leis que possam possibilitar uma maior segurança a esse animalzinho durante as viagens. Douglas, ele passou quase 10 horas nessa viagem, nesse transporte aéreo, dentro de uma caixa muito pequena, e em que, infelizmente, ele pode ter sido jogado de qualquer forma como se fosse um objeto. Vamos lá, a gente sai das viagens do avião, nas viagens de ônibus, de van, como é que eu devo me comportar? O que é que eu devo observar? Viagens interestaduais de ônibus, eu posso levar meu cão? Pode levar o cão, desde que você coloque o animal dentro de uma caixinha. Agora é importante... Ele vai em que local? Geralmente, ele vai naquela parte de baixo, onde se colocam as malas, o que não deveria acontecer. Meu Deus do céu! Porque, inclusive, já aconteceu de animal morrer nesse transporte interestadual também. Então, é importante você ficar atento, né? Como vocês podem estar assistindo aí, estão acontecendo manifestações em todo o país pra que se tenha um olhar diferente e mais sensível a essa situação. Douglas, e outra coisa, tem que ser avaliado por um médico veterinário antes de viajar. O espaço onde o pet fica também tem que ser analisado, se é muito grande ou muito pequeno, porque um espaço muito pequeno, onde ele não possa circular dentro da caixinha, vai trazer desconforto a ele. O Golden é um cão com a pelagem muito longa, então, assim, isso pode proporcionar ainda um aumento da temperatura corpórea dele. Então, assim, tem que reavaliar as companhias aéreas pra que isso não venha a ocorrer mais, porque esse foi um ato, assim, que eu considero até criminoso, porque você deixar um animal quase oito horas. Ele ia pra Guarulhos, ele foi, infelizmente, levado para um local, que foi Ceará, que não era, que ele tinha que ir pra um mato grosso. E aí, nesse intervalo, ele passou muito tempo dentro de uma caixinha. Quer dizer, ele não foi analisado, ah, passou 40 minutos de um aeroporto pra outro, mas não é só isso, é você retirar o animal pra ele fazer suas necessidades. Ele tem que fazer xixi, cocô. E eu vi muito, desculpa só se interrompendo rapidinho, uma frase lá, né, cão não é bagagem, e não é mesmo, é uma vida. Não é uma mala que você botou lá, tem roupa, escova de dentes, nada. É um ser vivo. Olha só aqui, ó, somos o amor da vida de alguém, não somos bagagem. E você tem que observar também que o cão, ele pode ter alguma doença, né, que seja dele mesmo, que nasceu com ele. Então, por isso da importância de antes de você viajar, levar o médico veterinário. Até nas viagens de carro, eu quando vou viajar com meus animais, se eu for viajar pra um lugar mais distante, eu dou algumas paradas estratégicas pra oferecer água, pra ele fazer xixi, pra ele fazer suas necessidades. A bag tem que estar correta, a bolsinha que ele vai. Exatamente. No caso, tem até o cinto de segurança pra pé, pra que ele não fique numa caixa de transporte durante a viagem, o que vai causar mais conforto pra ele e maior segurança, tanto pros chutores quanto pra ele. E essas paradas estratégicas são importantes. Sim, são importantes. Outra coisa, Douglas, animais, por exemplo, braxefálicos, como o caso do Pug, é, bulldog inglês, bulldog francês, eles não podem ir na cabine do avião, porque eles ainda têm esse agravante de ter o focinho mais achatadozinho, que é o braxefálico, então eles têm que ir em cima com o tutor, pra diminuir o estresse, pra causar mais conforto. As companhias liberam? Liberam, mas até um determinado peso pra levar em cima. Se for acima de determinado peso, ele tem que ir, infelizmente, na cabine, o que pode trazer prejuízos à saúde dele. Então é importante que você, tutor, fique atento, analise se for viajar com o seu animal por transporte aéreo, ou van, ou ônibus, seja lá onde for, mas analise com cautela pra que não perca o seu animalzinho. Um beijo pra você, muito obrigado, bom dia do trabalhador, e muito obrigado também à Mona que veio aqui com a gente hoje. Só pra reforçar, quem quiser saber mais informações sobre esse assunto e hipertenia em cães, como agir, como eu devo proceder, vai no portal TNH1, no quadro, no quadro não, no blog Meu Bichinho, o quadro é aqui, no blog Meu Bichinho, no portal TNH1, que tem todas as informações. Valeu, valeu agora, TNH1.com.br, líder de fato, procura lá o blog Meu Bichinho. Exatamente, até a próxima. Saúde. Cadê o cafuné na Mona? Agora vai, agora vai, agora vai. Um beijo. Tchau, Douglas, até a próxima.